H.Q. Avengers 96, de fevereiro de 1972, foi escrito por Roy Thomas e os desenhos são de Neil Adams. Mil quilômetros acima das nossas cabeças, uma gigantesca estação orbital circunda a Terra. Mas ninguém tão famoso ou mais espetacular do que os Vingadores. E o Nick Fury dá boas-vindas à estação espacial da S.H.I.E.L.D. História de hoje, a Batalha de Andrômeda. 60 segundos depois, uma explosão inaudível anuncia o lançamento perfeito de um dado metálico rumo ao centro do conflito que todo o cosmo conhecerá como a Batalha de Andrômeda. Deixando para trás todos os planetas do Sistema Solar, os Vingadores penetram na imensidão do espaço interestelar, sem conhecer por um instante sequer os trágicos acontecimentos que o trouxeram até ali. Os Vingadores receberam de Nick Fury a permissão para usar um ônibus espacial para que possam viajar até a galáxia de Andrômeda e resgatar seus aliados capturados Mercúrio, Feiticeiro Escarlate e Capitã Marvel. Nate Borton se assusta com alguma coisa que veio pela frente. Naquele exato momento, ao emergirem das profundezas do hiperespaço, os Vingadores se defrontam com a espantosa visão da Armada Imperial Skrull. Comandante, os assessores estão captando uma nave alienígena, mas ainda não atravessaram os ruídos perespaço. E muito menos o campo de força Krenke nos impede de invadir o planeta Sol 3. E a Armada Skrull está preocupada com a nave dos Vingadores. A quem fala, seu Imperador Comandante, talvez essa imagem é que seja um plefe. Tem razão, senhor. Eu mesmo irei investigar o inimigo com a nau, Capitania. Dentro da nave, os Vingadores estão comemorando. Pelo jeito, a gente deu um susto neles. Sim, mas agora devemos deter a nave que está se aproximando. Nesse caso, mãos à obra. O canal é aberto para o planeta natal dos Skrulls. O Imperador se dirige a eles e revela que ele forçou Marvel a criar um projetor Omni-Wave que ele planeja usar como arma. Mas acontece que era tudo um truque. Marvel usou o dispositivo para projetar uma ilusão holográfica de si mesmo. E os Vingadores partem para o ataque. O primeiro deles a atacar é o Homem de Ferro. Que diz que hoje é o dia de sorte dele e os raios repulsores estão conseguindo desviar todos esses impulsos energéticos. Enquanto o gladiador metálico dispara suas potentes rajadas, duas formas silenciosas avançam sob fogo cerrado, atacando o inimigo separadamente. Thor e Visão. Os Skrulls não acreditam no que vê. Dizem que é impossível que a câmara foi selada com força magna. Mas aquelas criaturas estão conseguindo entrar. Do lado externo da barreira energética, Thor e o Visão sabem que serão fatalmente detidos. A menos que recebam a ajuda necessária. Na forma de duas naves auxiliares pilotadas por Golias e Capitão América. O Capitão América dispara. A confusão que eu e o Clint armamos deve ter dado para despistar nossa entrada aqui. E o que nós começamos, o impacto de minha subnave vai fechar com chave de ouro. E o Homem de Ferro recebe uma orientação do Clint. Golias para o Homem de Ferro. Acho que melhor você entrar na nave Skrull. Os outros devem estar precisando de ajuda. Está bem Vingador, mas você fica aqui fora. Pelo menos um de nós deve vigiar o resto da armada. Enquanto um comandante Skrull reclama de seus subordinados que perderam os heróis. Ele tem uma surpresinha desagradável. É só olhar para trás. Os Vingadores arrebentam tudo e invadem a nave Skrull. Toma da letra para os Skrulls. Ouvi com atenção arautos do ódio e do holocausto. Nós quatro representamos apenas uma pequena amostra daqueles que nos seguem. Recuai vossa armada ou enfrentarás a ira devastadora do planeta Terra. Eu sou o Kaujol, comandante da Frota Imperial de sua Majestade. Apesar de incompletas, nossas pesquisas sobre os Saltrens revelam que vocês não são habitantes típicos. Sendo assim... Sendo assim, comandante. Ao invés de arriscar minha armada numa batalha desnecessária. É melhor que o seu Imperador negocie pessoalmente com os selvagens. O Imperador Skrull mostra como o Capitão Marvel está ajudando os Skrulls nesta batalha. O Imperador ainda diz que ele concordou em ajudar para salvar a vida de Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. Como os Vingadores não estão acreditando nele, ele pede para que seus guardas libertem o Capitão Marvel para que ele confirme a história. Mas aí eles se dão mal. E o Capitão Marvel enganou os Skrulls. O que eles estavam vendo era apenas uma projeção holográfica. E eles libertam Pietro e Wanda. O comandante da nave Skrull tenta fugir, mas é impedido pelos Vingadores. Porque eles querem uma informação dele ainda. E quem está transtornado é o Visão, que ataca com uma fúria jamais vista. Vamos, criatura imprestável, fale. Que plano maligno é esse e quais são as coordenadas exatas de seu planeta? O Visão espanca o Capitão da nave quase até a morte. Os Vingadores intervêm e o Capitão da nave rapidamente relata que o Plano Delta é uma operação pré-planejada para dizimar todo o planeta Terra. O Capitão América despacha Golias em uma missão de vida ou morte para impedir que a nave Skrull, que está sendo utilizada nesta trama, chegue à Terra. E o Golias consegue entrar na nave Skrull, que iria atacar a Terra. Fato que seus ocupantes logo descobrirão de forma drástica. E quem aparece em cena é Ronan, o acusador. Irritado por terem capturado uma espécime tão fraca, segundo ele. Rick Jones. Sua irritação para quando ele reconhece que é Rick Jones. Você é o terráqueo que troca de átomos com Marvel, não? Era até os Skrull separarem a gente para capturar o Capitão Marvel. Mas não pense que Rick Jones é do tipo que se assusta com cara feia e voz grossa. Rick tenta atacar Ronan, o acusador, mas leva um tapão e voa longe. Ronan, o acusador, elogia a coragem de Rick Jones. Só por causa disso, ele vai poupar sua vida, mas vai transformá-lo em seu escravo. Observe Rick Jones. Enquanto seu mundo se encontra num estágio de semi-barbarismo, nossa frota intergaláctica é capaz de cruzar todo o universo para garantir a sobrevivência da Terra ou sua destruição. Rick Jones percebe uma desatenção de Ronan e tenta fugir, mas é alvejado. Você me desaponta, verme. Pensei que fosse inteligente o bastante para desceitar seu destino e se tornar meu servo. Isso significa que um dia eu vou ter a chance de destruir você, Ronan. O único jeito de me impedir de fazer isso é acabar comigo agora, compreendeu, miserável? Relata Rick Jones, furioso. Sem querer matá-lo, Ronan tranca Rick Jones com a inteligência suprema. E lá a inteligência explica a Rick Jones que ele é uma parte importante na guerra Kree e Skrull. A inteligência suprema começa a contar a Rick que, no planeta Terra, fez com que Warren Craddock iniciasse uma inescrupulosa campanha contra os Vingadores e o próprio Capitão Marvel. Ele também conta que foi ele que dominou o soldado Kree para capturá-lo, por razões que ele não pode revelar agora. Então, Rick Jones questiona. Eu acredito na sua história, só ela pode explicar o que tem acontecido ultimamente, mas o que pretende fazer agora? A inteligência suprema abre um portal dimensional que transporta Rick Jones para a zona negativa. E chegando lá, Rick encontra Anilus esperando por ele. Até a próxima. E aí E aí